Vem com o furacão da rocha, isso é o melhor de Holanda Teclas Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha 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 E aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já são três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar dela 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 Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já são três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já são três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já são três enganados por ela Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar Nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Eu só te peço tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De ti Eu prometo te say feliz Eu prometo te fazer feliz Se veio aqui pra terminar de vez Por que tá com esse perfume Usando a roupa que eu te dei Tá meio tarde, são quinze pras três O táxi te deixou na porta E já foi embora O que cê quer eu ser E eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Acha que são cardápios de variedade Cê pede o mesmo de sempre e mata a sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O cotovelo vai doer Se veio aqui pra terminar de vez Por que tá com esse perfume usando a roupa que eu te dei Tá meio tarde, são quinze pras três O táxi te deixou na porta e já foi embora O que cê quer eu ser Eu já consigo ver as suas intenções Tá tentando testar as minhas emoções Acha que só cardápios de variedades Cê perde o mesmo de sempre e mata a sua vontade Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O cotovelo vai doer Ai de você, se um dia esse jogo virar Ai de você, se um dia eu deixar de gostar Ai de você, se um dia eu não ligar Ai de você, se um dia eu não ligar E não te atender O cotovelo vai doer Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra E você vai curtindo o melhor de rolando teclas Vem com o furacão Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende o mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende o mesmo, hein? E pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Que acaba de se iludir Boa stead Ó 거 Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar ou o meu amor? E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidencial E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Como o outro e dá o amor? Eu sei você quer desistir Mas eu tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Eu sei você quer desistir do amor Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha de te ver errar Você fechou seus olhos Tapou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com os próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Então vai com calma e espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma e espera aí O que foi mesmo que você falou Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha de te ver errar Você fechou seus olhos Tapou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com os próprios erros Tão dizendo por aí Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai com calma e espera aí O que foi mesmo que você falou Que nunca se esquece o amor Que nunca se esquece o amor Música Tão cheia de certezas, você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Tão cheia de certezas Você duvidou Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida Saio perdida na vida, ficando por ficar Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Eu ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu me entreguei, reguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor E eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Disse um cara novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Você nunca me amou Agora vou me arrepender Agora vou me arrepender Juro que a lua eu te dou Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Você nunca me amou Eu aceitei o fim Sem dar nenhum rio Você virou Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Volte uma dose atrás da outra E vamos ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Bote uma dose atrás da outra E vamos ver quem continua em pé Eu aceitei o fim Sem dar nenhum rio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu E agora que ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Volte uma dose atrás da outra E vamos ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher O sofrimento é meu Eu sofro onde eu quiser Volte uma dose atrás da outra E vamos ver quem continua em pé Yolanda Teclas O furacão na rocha Eu sou sua menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade em minha vida Só machucou E agora que a saudade se mudou De lugar Pois vem correndo agora amor Que é hora de me usar Deixei de ser Garota de programa Deixei de ser Uma qualquer Pois eu fiz com você Loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Eu sou sua menina e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade em minha vida Só machucou E agora que a saudade se mudou De lugar Pois vem correndo agora amor Que é hora de me usar Deixei de ser Garota de programa Deixei de ser Uma qualquer Pois eu fiz com você Pois eu fiz com você Loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer E já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de quem não se importa